A frescura na face de não cumprir um dever Faltar é positivamente estar no campo Que refúgio o não se poder ter confiança em nós Respiro melhor agora que passaram as horas dos encontros Faltei a todos com uma deliberação do desleixo Fiquei esperando a vontade de ir para lá Que eu saberia que não vinha Sou livre contra a sociedade organizada e vestida Estou nu e mergulho na água da minha imaginação É tarde para eu estar em qualquer dos dois pontos Onde estaria a mesma hora Deliberadamente, à mesma hora Está bem, ficarei aqui sonhando versos E sorrindo em itálico É tão engraçada essa parte assistente da vida Até não consigo acender o cigarro seguinte Se é um gesto, fique com os outros que me esperam No desencontro que é a vida É tão engraçada essa parte de mim É tão engraçada essa parte de mim É tão engraçada essa parte de mim É tão engraçada essa parte de mim